Uma professora acima de qualquer suspeita, na escola onde trabalhava, tinha muitos amigos. E foi assim que ela conseguiu a ajuda no tratamento que dizia fazer. Mas uma das colegas achou que tinha alguma coisa estranha nessa história. Um pedido de ajuda. Eu estou fazendo outra quimioterapia, né, com a medicação que vocês me ajudaram a comprar. Com as rifas, com os pixies, com a vaquinha. E um ato de generosidade uniram essas cinco mulheres. Ela estava fazendo tratamento, falou que em pouco tempo ela já ia começar a perder o cabelo e tudo mais, pedindo apoio, né. E eu sentia isso nela, aquela fragilidade. Uma amiga passava por um tratamento médico delicado. Estou fazendo o segundo ciclo de quimioterapia. Ela falou assim, essa noite meu cabelo começou a cair muito. E aí, tipo assim, aquilo acabou comigo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando uma pessoa me mandou uma mensagem de carinho. Renata Barcelos, de 39 anos, mãe de três filhos, disse que tinha sido diagnosticada com câncer de tireoide em estado avançado. Eu não gosto de aparecer assim, careca, nem com essa cara pálida, colheira. Renata foi professora por oito meses nesta escola, que fica aqui em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Depois desse período, ela se afastou para fazer o tratamento contra o câncer. A partir daí, passou a contar com o apoio de funcionários do colégio e mães de alunos. A professora gravava vídeos em frente a este hospital. Neles, ela contava sobre o progresso na quimioterapia e reforçava a necessidade de ajuda financeira. O pedido ganhou força e moradores da cidade se mobilizaram por meio de rifas, doações por PIX e campanhas online. Os medicamentos chegavam a custar quase oito mil reais e tinham que ser utilizados a cada 21 dias. Eu abracei a causa dela, entendeu? Eu abracei, ela chorava, eu consolava, ajudava, de qualquer jeito. A gente se virava no dinheiro para ajudar ela. A pedagoga Jeanne Barbosa, que substituiu a professora na escola, estranhou o comportamento de Renata. E o que ela descobriu, surpreendeu a todos. Renata não tinha câncer de tireoide e nunca fez quimioterapia. Eu já fiz um ciclo de seis quimioterapia. Começou então uma operação para desmascarar a professora. Mas quem é essa mulher? E como ela conseguiu enganar a todos por tanto tempo? Uma professora que dizia estar com câncer agora é suspeita de ter fingido tudo para conseguir doações em dinheiro. O Domingo Espetacular foi atrás dessa história para saber, afinal, quem é ela? E logo depois você fica com o Câmera Record. Roberto Cabrini investiga o esquema milionário de travessia ilegal na fronteira entre o México e os Estados Unidos. E sente na pele como é enfrentar as condições extremas do deserto. Oi, gente. Eu estou aqui no hospital. Neste vídeo, a professora Renata Barcelos, de 39 anos e mãe de três filhos, agradece as doações. Dinheiro para tratar um câncer avançado de tireoide. Eu fico até meio emocionada, né? Em estar tomando, que para mim são gotas de cura. Mas a história, que comoveu muita gente, teve uma reviravolta. Ela envolveu muitas pessoas e nossos filhos também, né? Porque minha filha é mamãe, a Renata está doente. Eu, doente. No início desse ano, eu descobri um câncer de tireoide. Mas ela sempre voltava para a escola com curativo no braço. Me deixava encucada, na verdade, né? Assim, cismada. Como que ela vai e volta da quimioterapia dirigindo e sozinha? A quimioterapia é muito rara nesses casos. Em geral, pacientes que tomam quimioterapia, nós não recomendamos que eles dirijam sozinhos. Porque você dá algumas medicações para o paciente não ter náusea. E essas medicações podem, eventualmente, adormecer o paciente com mais facilidade. A irmã de Jeane teve um câncer de tireoide. Minha irmã passou por três cirurgias na tireoide. Ela não tinha nenhuma, né? E aí eu questionei isso. Falei, poxa, você não vai operar, não vai correr atrás disso? Ah, não. O meu está em estágio muito avançado, está com metástases e eu não posso operar. A maior parte desses casos não deu metástases ainda à distância. Então, geralmente, o tratamento é cirúrgico. E algumas características do paciente sugerirem que ele tem um risco maior de que a doença possa voltar, então se faz o radioiodo, que é uma aplicação do iodo radioativo, que vai como que esterilizar pequenos depósitos que, porventura, existam desse tumor. Logo, a desconfiança de Jeane virou certeza. Tudo não passava de uma invenção da professora. E já descobri ele com metástases nos gânglios, né, da minha garganta. Eu entrei em contato com algumas pessoas que eu conheço no hospital e pedi uma informação. Fala o nome da paciente que eu vou dar uma pesquisada, vou ver o que eu consigo aqui na rede. E aí, na mesma hora, ela falou assim, qual é o câncer? E eu falei assim, tireoide. Onde tua irmã tratou o câncer? E aí eu falei assim, em Petrópolis e no Rio. Aí ela, por quê? Aí eu falei, porque o hospital de Teresópolis não trata a cabeça e o pescoço. O hospital em que Renata dizia fazer o tratamento divulgou um comunicado. Esta pessoa não realiza qualquer tipo de tratamento na nossa unidade. Atente-se a golpes. Foi difícil encarar a realidade que Renata, doente, dedicada, tinha mudado de uma hora para outra. Na nossa cabeça, a gente não tinha como imaginar que uma pessoa ia brincar com uma coisa tão séria. O dono da escola e atual companheiro de Renata, Bruno de Abreu, disse aos funcionários que não sabia de nada. Mas existia uma dúvida. Bruno estaria ou não envolvido? Eu procurei saber sobre os documentos dela. A papelada do hospital, né? Atestado, quando ela saía para ir no médico. Eu precisava da documentação dela, né? Para botar em registro da escola mesmo. E ele chegou para mim, o dono da escola, né? Documento de hospital dela, ela entrega diretamente para mim. Você não precisa se preocupar. Uma foto, onde aparece a Renata, já com o cabelo grande, junto com o Bruno, desejando feliz 2023. Então, é um sinal que eles estavam juntos, que eles estão juntos e que provavelmente ele sabia de tudo desde o início. Outra notícia pegou as professoras e mães dos alunos de surpresa. O fechamento da escola. Eu cheguei para o dono, falei com ele, né? Ele ficou de falar com ela, conversou, voltou com a resposta para mim, dizendo que realmente ela não estava doente. E ele não tinha como arcar, né? Continuar com a escola, porque os pais iam sair e ele não via jeito de continuar com a escola. Segundo as vítimas, Renata conseguiu mais de 30 mil reais com essa mentira. Agora eu estou fazendo o segundo ciclo de quimioterapia, que é com essa medicação que é cara, de 7 mil e 800 reais. E depois das acusações, a professora desapareceu. Eu trabalhava numa empresa renomada na cidade e os próprios clientes que viam minhas campanhas faziam pix direto para ela. Esse advogado explica que a quantidade de vítimas aumenta a pena. Evidente que a forma como o crime foi cometido vai ser avaliada pelo magistrado quando da fixação da pena. Isso também influi na quantidade de vítimas. No caso dela, essas vaquinhas eram crimes cometidos contra muitas vítimas. Portanto, é o que a gente chama de crime continuado. E ele tem a pena de um crime multiplicado até três vezes a pena daquele crime. Então, dessa forma, ela vai responder por até de 3 a 15 anos de reclusão e multa. Segundo as vítimas, Renata morava nos fundos da escola. Nossa equipe não a encontrou lá. Saímos, então, de Teresópolis, na região serrana do Rio, atrás de uma nova pista. Esse não foi o primeiro golpe aplicado por Renata. Em 2014, ela também fingiu estar doente para conseguir ajuda financeira. Foi aqui em Magé, cidade onde morava, que fica a menos de uma hora de distância de Teresópolis. Na época, a professora falava que estava fazendo quimioterapia para curar um câncer de fígado. Mentira descoberta também pelo Ministério Público Federal. Neste documento, Renata é ré por receber auxílio doença e aposentadoria por invalidez mediante fraude. Prejuízo que soma mais de 60 mil reais. Ela responde a processos em várias, várias, em razão da prática também de esterionato. Inclusive, em 2014, ela foi condenada a um ano e oito meses de detenção, porque se confirmou que ela praticou esse crime de esterionato através de um processo na Justiça Federal. O Instituto Nacional de Câncer, em nota, informou que não houve nenhum atendimento à suposta paciente. Ainda em Magé, encontramos mais uma vítima, o influenciador digital Valsir Pinheiro. Eu estou aqui com a minha amiga Renata. Oi, bom dia! Foi ela que eu falei da ação beneficente, o tratamento do câncer dela. O valor, se eu não me engano, bateu aí por volta de 2, 3 mil, alguma coisa. E vai dar tudo certo. Vem, gente, me ajudar! Muita doação espontânea direto para a conta dela. E o que mais me chamou a atenção nesse dia dessa ação não foi nem o valor arrecadado. Mas eu vi pessoas ali que trabalham a semana inteira, ficar ali o dia inteiro, um domingo de sol, todo mundo suando, um calor danado. Vi as pessoas dando sangue ali. Ela deu uma passadinha rapidinho, fez um close comigo no story, falou um pouquinho, foi embora. E foi embora e deixou o povo ali trabalhando. Nossa busca continua. Fomos até a casa da mãe de Renata, em Magé, onde ela morava. A dona Vera mora aqui? Nas redes sociais, Vera Lúcia fez um desabafo. E aguardem a devolução do dinheiro, que vai ser lenta, mas devolverei a cada um o seu dinheiro. Então tem pessoas esperando? Esperando até agora e nada. Nesta última semana, enquanto nossa equipe gravava a reportagem, o delegado intimou Renata por meio da advogada e também as testemunhas. Mas a professora não compareceu para depor. A polícia então concluiu o inquérito e indiciou Renata por estelionato. Nós já tentamos fazer oitiva dela, o interrogatório dela algumas vezes, só que ela não reside mais em Teresópolis. Ela deu o endereço de Magé. Também, pelo que fomos informados, ela não está mais em Magé, ela está em outro município. Ao delegado responsável pelo caso, a advogada de Renata Barcelos informou que a cliente está em Minas Gerais, sem data para retornar ao Rio de Janeiro. A advogada disse que não iria responder aos nossos questionamentos para não atrapalhar as investigações. Já a defesa de Bruno de Abreu informou que o cliente não tem conhecimento de ser parte do inquérito e que não praticou atividade ilícita. Ela acha que brincar com uma doença grave, como ela está brincando, é uma coisa que é normal para ela. A gente quer parar essa mulher. Então fica aí um pouquinho da minha história, tá? E beijo no coração de todos.